Vou trazer mais vídeos, mais novidades, vou trazer outras câmeras, por exemplo, essa daqui É uma câmera que no uso externo, vou instalar ele, vou deixar ele debaixo de chuva para ver se ele realmente funciona Ela possui uma visão noturna, infravermelho Pronto Vou fazer uma simulação de uma instalação como se fosse colocar na parede ou no teto da sua casa ou empresa E eu clico, ele já vai ao solzinho Então a câmera já está de cabeça para baixo, tá vendo? Agora ele está fazendo um procedimento aqui Hoje vamos falar e instalar essa câmera IP Wi-Fi P2P, conhecida como babá eletrônica Vamos lá? Fala família! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gilberto Oliveira do canal G. Oliveira Informática Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao canal Vou fazer uma breve apresentação dessa câmera desejada, a câmera IP Wi-Fi Fica até o final do vídeo porque eu vou mostrar diversas funções dessa câmera Caso queira ir direto ao assunto, o vídeo está dividido em partes, em capítulos Então você pode ver os cortes do vídeo passando o dedinho na tela ou com o mouse no computador ou no notebook Mas eu te recomendo você assistir o vídeo completo para você não perder nenhuma informação Muito obrigado pela atenção e vamos para o vídeo! A câmera IP Wi-Fi P2P, conhecida como babá eletrônica, essa que vos fala, tem uma resolução em HD e o formato de robô Possui três antenas para você conectar via Wi-Fi Uma porta RJ45 para você conectar via cabo, é opcional, claro né? Ela vem com suporte caso você pretenda instalar em uma parede ou até mesmo no teto Ela possui uma visão noturna, infravermelho Uma fonte de alimentação igual do celular com 5V e 1,5A E um cabo micro USB conhecido como V8, popularmente falando Possui também fone e microfone, possibilitando falar e escutar com outra pessoa Tem um furinho para resetar o sistema caso for necessário Em outros modelos pode ser na base ou até mesmo no fundo, tem um lugar para cartão de memória Em alguns modelos é no fundo da câmera Com essa câmera você pode movimentar a câmera através do celular e monitorar 360 graus Caso você já tenha essa câmera, já tentou instalar e não conseguiu Eu te recomendo que você desinstale o aplicativo e resete a câmera para tentar novamente Se você está começando do zero ou nem comprou equipamento, vamos prosseguir o vídeo Mas antes de começar e para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Recomendo por favor você se inscreva no canal e ative o sininho para o Youtube notificar sempre Quando eu postar vídeos novos aqui no canal E deixa aquele velho like, assim o Youtube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas Caso queira adquirir essa câmera, eu vou deixar o link na descrição Enviamos para todo o Brasil, temos loja física e virtual Vou ligar na tomada e esperar ela fazer o reconhecimento, ok? Vou fazer uma simulação de uma instalação como se fosse colocar na parede Ou no teto da sua casa ou empresa Primeiro vamos prender o suporte com os parafusos e encaixos adequadamente na câmera IP Seria mais ou menos desse jeito que a câmera ficaria na parede E desse jeito no teto Sabendo que no teto devemos inverter a imagem no aplicativo Para podermos ver a imagem corretamente, já já vou mostrar para vocês como fazer Fique até o fim para não perder nenhuma informação importante Então família, eu vou mostrar para você aqui no aplicativo Está aqui do lado Eu já tenho meu cadastro Mas se você não tiver, simplesmente você vai digitar o número do celular Depois que digitar, você vai colocar Obter, código de verificação Ele vai mandar para você Então você vai digitar o código de verificação E concordar aqui Li e concordo com os termos do usuário E vincular Pronto, o cadastro vai estar pronto Então eu vou aqui que o meu já está prontinho Então o primeiro passo, antes de tudo A gente tem que se conectar a câmera primeiro Então no manual lá tem As câmeras todas vêm com GW E aí vem a nomenclatura lá Cada câmera tem a nomenclatura diferente No caso dessa é o GWAP2749-0442 Então eu vou conectar ela primeiro Pronto, disse que está sem internet Porque realmente ela não tem internet Então a gente agora vai sair Pronto, depois que a gente conectou A gente vai aqui agora adicionar ela Então a gente vai no maisinho aqui Esse QR Code aqui para compartilhar Vou fazer um próximo vídeo como compartilhar É muito fácil, muito simples Mas não é o caso agora Então tem... A gente vai fazer a edição inteligente Que é mais prático, mais fácil A gente está dizendo Primeiro passo Conecte, ligue a câmera Já está ligado Segundo passo Escutar o som Dudu Tu Pronto Então As operações acima concluídas Então a gente vai agora Próximo A gente vai conectar o Wi-Fi Lembrando que só pega 2.4 GHz Se você colocar em 5 GHz Não vai funcionar Então a gente vai escolher o 2.4 GHz A senha aqui está salva Porque eu já utilizei Então automaticamente ele salva Próximo Pronto Aí vocês vão... Estão vendo que tem um código de barra E abaixo ele está sinalizando Para eu mostrar para a câmera E aqui tem um som de alarme O volume estava baixo Está vendo Vou trocar de tela aqui Para vocês Olharem melhor Tem que colocar na mesma direção Para ele visualizar Pode gravar Você pode até movimentar a cabeça dela Mais ou menos uma mão Entre 10 e 30 centímetros Às vezes conecta rapidinho Mas às vezes demora um pouquinho Mas vá para isso não Vá para isso não Vá para isso não E eu sei não Pronto Conectou Agora ele está fazendo um procedimento aqui É rapidinho Entre 1 e 2 minutos Mas é bem rápido Pronto Já está ok Pronto Após ela instalada aqui Agora aguarde Que vai ter várias funções aqui Que eu vou mostrar para vocês Então eu vou fazer uma Vou nomear aqui como loja Aqui na loja mesmo Confirmar Aqui está falando sobre compartilhamento Vou fazer depois Vamos ver se está ok Pronto Vou movimentar essa câmera aqui Agora para mim Dá uma olhadinha aqui Beleza Tudo certinho Beleza Então pronto Vamos dar Segmento aqui Então aqui tem várias funções Se eu quiser tirar agora Uma foto Por exemplo Então eu vou vir aqui Na parte de tesoura E vou Pronto Já tirei uma foto Beleza Uma foto Massa Pronto Aí tem a função aqui Do microfone Tem a função de gravar Então vou gravar Mas não vai salvar Por que? Porque ela só vai salvar Com o cartão de memória Então a gente adiciona O cartão de memória Falando de cartão de memória O cartão de memória Todos os fabricantes aqui Falam que pega até 32 GB E eu coloquei 64 GB O cartão de memória Está aqui 64 GB Não sei se dá para vocês Verem direitinho Está de cabeça para baixo 64 GB Está desfocado Então vamos botar aqui 64 GB Funcionou perfeitamente Então aqui tem o alto-falante Para poder escutar Alô Alô O microfone Para poder falar Ei, teste Alô Teste Testando Pronto Então vou mostrar Mais funcionalidade Primeiro aqui na parte Da gravação Então Gravação O que acontece Eu não posso ver nada Por que? Está sem cartão de memória Então vou colocar O cartão de memória Aqui para vocês verem Agora Ele fica aqui embaixo Embaixo da câmera Então vou colocar ele Está acima Clicou Dei um cliquezinho Está ok Vamos lá Então vou voltar aqui Deixa eu ver se ele já reconhece Automaticamente Gravação Pronto Já apareceu aqui O modo de gravar Apareceu aqui Gravação manual Ou seja Eu vou determinar Ali Eu vou gravar agora Então Volto para gravar Gravação por alarme Assim que eu ativar o alarme Aí Que aparecer alguém Que ele venha detectar Ele começa a gravar Uma outra É o agendamento Então eu coloco ali Ah Só vou gravar Meio dia A uma hora da tarde Vou gravar De seis da noite A meia noite Entendeu? Vou gravar dez minutos apenas Então eu determino Aquele Aquele tempo Então Ele está aqui No agendamento Então aqui A gente tem a data Hora É interessante você deixar Horaes em dias Para você Depois Procurar aqui Certinho Está tudo ok Então tem aqui O rastreamento Vamos falar um pouquinho Sobre ele Eu vou ativar aqui O rastreamento Então assim que eu voltar Ele já vai começar A detectar Começar a se movimentar Está vendo que ele está Me movendo Ele já está me buscando Está me procurando Então aqui É a parte de movimento Então ele vai Detectar um objeto Ou uma pessoa Ele começa a buscar Está vendo? Pronto Aqui é a parte de movimento Então eu vou Desativar ele agora Pronto Então aqui Agora vamos Para uma parte Bem interessante Para não ficar cansativo Você ficar movimentando A câmera Para lá e para cá Joga para lá Joga para cá Então eu vou Definir aqui Um ponto Então a gente vai Vim aqui Nesses três pontinhos E aqui tem Muitas vezes Eu vejo Essa localização Então simplesmente Nessa estrela aqui Eu vou apertar E vou Adicionar Esse ponto Pronto Vou sair Vou sair Então vou voltar Para um segundo ponto Ok Vou aqui novamente E vou adicionar Esse ponto Também Vou fechar E agora eu vou Para um Outro ponto Vou descer Está vendo ali O microfone O computador O celular Então vou salvar Esse ponto Mais um ponto Salvo Para que serve isso Porque as vezes A gente fica Pulando para lá e para cá Então eu posso Vim aqui no ponto E eu clico Ele já vai Sozinho Já vai para aquele ponto Que eu determinei Esse ponto agora Já parou No ponto certinho Automaticamente Aquele segundo ponto Também Desceu Pronto Então facilita Então Um ponto certinho Estratégico E rápido Pronto Como vocês viram No início do vídeo A parte da instalação Eu coloquei De cabeça para baixo Eu coloquei de lado Então isso É quando vocês Foram colocar Em uma área externa Por exemplo Ou dentro de casa Mas no teto Ou na parede Então Vocês tem Várias possibilidades E no teto Vai ficar de cabeça Para baixo Então A gente vai aqui Na imagem e som Então aqui tem Inverter imagem Quando a gente Apertar aqui Inverter imagem Que a gente voltar Então A câmera Já está de cabeça Para baixo Tá vendo No momento Que você colocar Lá no teto Então você já vai Visualizar normalmente Normalmente Tá vendo Então para a gente voltar A gente vai lá novamente Imagem E som E vamos Reverter essa situação Pronto Agora está ok Tá vendo E agora A parte da gravação Vamos ver Se a gente consegue Agora A gente vai vir aqui E reproduzir Aqui tem um pedacinho Aqui da filmagem Tá vendo Rodando lá Tem uma gravação Aqui mais cedo Deixa eu ver Aqui tem uma gravação Mais cedo Aqui Que eu fiz Ele vai passar Aqui direitinho Tá carregando Pronto Vendo Mostrando aí Gravando direitinho Pronto Então ele vai gravar Agora precisa De cartão de memória Sem cartão de memória Não vai para canto nenhum E agora a parte Da segurança Ou seja Do Alarme A gente vai vir aqui A gente vai aqui Tipo de alarme A movimentação A gente vai botar em alto Para ter uma sensibilidade Mais alta Movimento detectado Ok Rastreamento de objeto Você pode botar em um ponto Assim que aparecer alguém Ele segue E já vai Acionar o alarme Então a gente vai vir aqui Em alerta Cronometrado Então de zero Então posso definir aqui O horário Por exemplo Oito da manhã Às dezoito horas Então vou salvar Pronto Então vamos ver aqui Rastreamento Ok Vamos ativar agora O alarme Ativei Olhei Ele apitou Tá vendo Olha o sinalzinho vermelho Ele já está alertando Vamos esperar um pouquinho aqui Para ver se ele Se ele vai me sinalizar Ele vai buscando objeto O tempo todo Ele tem um pouquinho de defeito Sobre isso aí Sobre isso aí Que às vezes Ele não aciona logo Pronto Tá vendo aí A bolinha vermelha Ele já está me alertando Aqui lá E está gritando Como eu escolhi Um minuto Então ele vai ficar Um minuto Ele tocando Ou três minutos Mas eu posso estar Desativando Pronto Desativei Apertou Tudo ok Eu tenho um vídeo Da lâmpada câmera Essa é muito top Está bem recomendado Deu uma assistida lá Eu vou deixar o link aqui Vou deixar na tela final também Vou trazer mais vídeos Mais novidades Vou trazer outras câmeras Por exemplo Essa daqui É uma câmera Que no uso externo Vou instalar ele Vou deixar ele Debaixo de chuva Para ver se ele realmente funciona Né Se vale a pena Adquirir essa câmera Testar a imagem dela Tudo certinho Para vocês verem aqui no canal Então aproveite Se inscreva no canal Deixe seu like Ative a notificação Para toda vez Que eu postar um vídeo novo Por exemplo O Youtube está notificando Para você Ajude seu amigo aqui Se vocês puderem Tiver uma oportunidade Conheça a nossa loja Eu vou deixar o link Na descrição Se vocês quiserem adquirir Essa câmera Ou aquela ali A gente já tem Nosso site A gente envia para todo o Brasil É só colocar lá Seu CEP Você vai ver lá Se tem o frete Se não tem Se tem promoção Se não tem E aí vocês decidem Se vocês querem Ou não Muito obrigado E até o próximo vídeo